E por que que tu resolveu revelar teu time? Qual foi o grande motivo? Eu tinha 20 anos de carreira em 2016. 20 anos de carreira. Eu tava na Atlântica, que já era uma coisa mais leve, já era um outro... E eu pensei, cara, eu tava fudido, tá? Eu tava vivendo o pior momento financeiro da minha vida. Pra ter uma ideia, eu morava em Caxias na época. Em 2016 eu fui pra Atlântida apostando num projeto de voltar pra RBS, aquelas coisas que se tinha ainda na época, né? Aí eu fui pra Atlântida ganhando um salário que eu gastava 60% dele em gasolina pra ir e voltar pra Caxias todos os dias. Pra vocês terem uma ideia, teve um ponto que eu... Teve um período ali que eu saía de Caxias e eu tinha que quebrar o cofrinho do meu filho de moeda pra ter dinheiro pra eu pagar o pedágio. Período triste. Período triste. No mês de 2016. Aí chegou um ponto que eu meio que liguei a tecla, foda-se, sabe? Eu falei assim, cara, tô fudido, né? Tô aqui na Atlântida, que é um lugar maravilhoso trabalhar, que todo mundo ouve, mas não tô ganhando porra nenhuma. Tenho 20 anos de carreira, vou começar a fazer na minha vida o que eu quero. O que que eu quero? Eu quero primeiro, eu quero revelar meu time. Eu tenho um filho pequeno, que eu não vou levar nunca no estádio de futebol, porque eu tenho que esconder meu time. Eu escondi 20 anos. O que que me adiantou esconder o time 20 anos se eu tô fudido aqui? Né? Claro. O que que adiantou? A quem eu tava agradando? Aí eu liguei pro Alexandre. A mesma situação do Meneghete, né? É, eu liguei pro Alexandre Fetter e falei, Fetter, eu vou revelar meu time, cara. Só tô te avisando aí, vou revelar no programa, vou marcar um dia, vou fazer... Eu sempre faço os escândalos, né? Sim. Vou fazer um... Vou preparar os caras seis meses pra virar o assunto do dia. E vi e fiz e revelei o time. Era um anseio pessoal, mas era um risco profissional. Porra, um puta de um risco. É, era um risco profissional. Era um comentarista dos dois times e tal. E outra, eu lembro que eu conversava muito com o Fernando Carvalho. E o Fernando Carvalho me incentivou a isso. Ele dizia o seguinte, cara, Não revela time pra continuar fazendo a mesma coisa que tu faz. Se é pra revelar o time, vira o Paulo Santana. Inova, claro. Sai chutando balde, sai cornetiando o Grêmio, sai torcendo. E eu pensei, cara, se é pra eu assumir o time, é pra ser isso, cara. Eu vou virar torcedor mesmo, secar o Grêmio, fazer piada com o Grêmio e tal. E foi isso que eu fiz. O risco profissional era imenso. Não foram nenhuma nem duas. Os guris do Bairrista lá, o Maikai e o Edu chegaram pra mim. Cara, tu vai acabar com a tua carreira. Pai, imagina pra ti ouvir isso naquele momento assim. Tu não vai mais comentar em lugar nenhum. E eu falei, foda-se, eu vou fazer. E fiz. E cara, deu muito certo. É porque caminha junto com o resto do projeto. Tem a ver com essa verdade toda que tu tava buscando e com o público que quer isso. E com a tendência que se estabeleceu no mundo da comunicação. E não volta mais, né? Hoje em dia, velho, tu acredita em alguém que tá falando de futebol e que não quer te dizer o time que ele torce? Por que que tu tá mentindo pra mim? Por que que tu não pode me dizer o time que tu torce? O que mais que tu esconde de mim além disso? Eu não acredito numa pessoa que faz isso. O cara que não diz o time que torce pra mim, eu vou acreditar nas outras coisas dele. Por quê? Qual é o problema dele em dizer o time que ele torce? Então, era uma tendência que já tava começando a acontecer. E modéstia à parte, depois que eu chutei essa porta, veio a rodo todo mundo. Hoje em dia, cara, todo mundo tá revelando dinheiro. Todo mundo tá abrindo. E tem que ser assim, cara. E tem que ser assim. Mas, eu tinha essa preocupação profissional, né? Mas eu já tava fudido mesmo. Sim. E aí, o que que aconteceu? Aí um dia, isso foi muito importante. Eu tava na... Eu trabalhei só sete meses na Atlântida. Eu revelei o time em abril. Não tinha começado o Brasil. Então, aquele vídeo que vocês veem da camisa caindo, que o pessoal disse que não tinha nem começado o brasileiro ainda. O pé frio era anterior. E aí, matou antes. Não veio naquela época. E aí, teve um dia, eu seguia fudido financeiramente. Aí, eu tava naquela batalha. Imagina a minha angústia. Sim. Eu sou o jornalista esportivo mais visto em todas as redes sociais. Eu coloco um vídeo pra meio milhão de pessoas. E eu não ganho dinheiro nessa merda. Tô quebrando o cofrinho do meu filho pra pagar pedágio, cara. O que que tá acontecendo? Cara, eu sofria. Eu pensei, não é possível que eu não consiga transformar isso aqui em dinheiro. E aí, um dia, cara, o que começou a mudar a minha vida, antes dessa questão dos patrocínios, que foi muito importante pra mim, eu lembro que eu tava conversando com o Henrique Marques, que é um cara que tinha trabalhado na Rádio Gaúcha, era comentarista de arbitragem na Rádio Gaúcha e foi viajar pro Rio de Janeiro. Aí, um dia, meu amigo, tava no Rio lá, trabalhando, e eu tava conversando com ele numa noite, e tava dizendo pelo seguinte, cara, eu tava expondo pra ele esse meu dilema, ele falou, cara, tem uns caras aqui no Rio, ali citou o Rica Perrona, inclusive, que já tava fazendo o processo. Tem uns caras aqui no Rio que falam o seguinte, cara, os caras não tem muito seguidor, os caras vão lá na Vivo e vendem pra Vivo cobrir a Copa do Mundo. Aí o cara vai lá, cobra a Copa do Mundo pras redes sociais e a Vivo banca o cara lá. Aí eu pensei aquilo tal. Aí, no outro dia, eu tava indo pra Porto Alegre e pensei, cara, no outro dia de manhã, eu sou colorado, eu revelei meu time, todos colorados me seguem. O Inter tá fudido, indo pra segunda divisão, tava lá no... Tinha muita chance ainda, era agosto, setembro ali, né? O Celso Roach recém tinha vindo. Suat tinha chegado recente. Suat tinha chegado recente. Aí eu pensei assim, por que eu não vendo uma ideia pro Inter de um projeto, pra eu acompanhar o Inter nesse restante de campeonato aqui, todos os jogos, todos os jogos fora, levantar moral da torcida, pra nós pegar junto todo mundo. Eu vou vender essa ideia de um projeto pro Inter. Ser o cara pra jogar pra cima agora. Porque eu tinha um amplo alcance com todos os colorados, né? Já era consolidado nas redes, mas ainda não tava... Não, já era consolidado. Ele já tinha revelado o time e os colorados tudo me acompanhavam. Sim. E era novidade na época ainda. Não tinha os colorados haters que eu tenho hoje. Então, na época, todos os colorados me acompanhavam. Abraçaram. E aí eu liguei pro Fernando Carvalho, no outro dia, de falar com esse meu amigo, eu liguei. Eu quero falar pro senhor. Ele, ah, tô aqui no escritório, vem aqui. No outro dia, às duas da tarde, sentei lá, apresentei o projeto pra ele. E ele disse, eu quero. Precisamos disso. Quanto tu acha que dá esse valor e tal? Que na época, pra mim, financeiramente, eu tinha que pagar com o valor das viagens. Não era nem... Mas era uma coisa que eu queria fazer. E fechou, velho. E fechou. E aí eu... Eu conversei com o Alexandre Fetra na Atlântida. Posso continuar trabalhando na Atlântida? E ele, ah, vamos vendo. Vamos indo. Acho que dá, não tem problema. Passou. Uma semana, começou a dar problema. Aí ele me ligou e falou, cara, me ligou o Duda Melzer aqui, querendo saber se é legal. Eu falei, Fetra, vamos abreviar as coisas. Não vamos criar problema nem pra ti, nem pra mim, cara. Eu saio. Eu saio. E aí eu saí. Saí. E aí eu comecei a trabalhar no Inter. Em seguida veio o estouro dos patrocínios. E aí virou minha vida, desde então. Cara, que loucura, né? E quem acompanha, acompanhou esse processo todo. E aí tu tocou num ponto que eu quero tocar contigo, que é o seguinte. Aí no início, futebol, paixão, né? Todo mundo bate palma. Do caralho tem um cara identificado. E aí vem a segunda onda. Principalmente no momento como o Inter viveu em 2016, como nós, gramistas, estamos vivendo agora. Quer dizer, estamos num momento de tensão. Como é que é lidar com isso, cara? Porque daí começam os tipos de comentar assim. Ah, mas é colorado, mas trabalha. Eu gosto da ingenuidade, né? O cara acompanha o futebol, que é um mercado gigante, mas tu é colorado e tem que trabalhar de graça pro Inter. Claro, exatamente. Pô, tu tá ganhando dinheiro. Isso. Tá tirando do Inter. Não, não, é meu trabalho, caralho. Meu, acontecia assim, porque depois, no 2017, 2018, 2019, até o começo de 2020, eu fazia os eventos consulares do Inter. Sim. Eu passava, em 2019, eu fiz, não só como participante, como mestre de cerimônias e como o coordenador. Eu coordenava todo o processo dos eventos consulares. Nós fizemos 141 eventos consulares no ano. Tá. Todo o final de semana. Eu não vi meus filhos durante o período todo no final de semana. Não via meu filho. E tinha evento em meio de semana também. Aí tu vê um cara chegar pra ti na internet, tá mamando nas tetas do clube. Mas tu se fudendo, trabalhando pra caralho. Sem ver meus filhos, velho. Tu tem que respirar três, quatro vezes. E aí, não. E tu fazendo sócio pra caralho pro clube. Fazendo sócio, cada evento que tu ia. Cara, assim, tu faz uns 15, 20 mil sócios por ano. Porque o clube de futebol é assim, ó. Tu ganha um título, vende 5 mil novos sócios no outro dia. Só que tu perde um título, tu perde os 5 mil novos sócios no outro dia. Então, pra tu manter o quadro social alto, tu tem que fazer esse trabalho de formiguinha que a gente fazia. Sim, engajamento. Que tu vai mantendo o quadro. Tu vai pra 50 aqui, 100 ali e tal. Então, tu vai indo. Leva evento pro interior. Pessoal que tá longe do clube. Que é outra realidade. Exato. Tu imagina. Então, era isso que a gente fazia. Aí vem um cara dizer que tu tá mamando nas tetas do clube. Tá viajando pra comer churrasco. Tu respondia ou não? Meu, eu vou te dizer uma coisa. Às vezes eu agradeço ao mundo por existir as redes sociais e um cara desse não me dizia uma coisa dessa na minha frente, cara. Os caras desse... Eu, com saudade dos meus filhos, os caras dizem na minha frente que tu tá mamando na tetas do clube. Eu não sei o que eu sou capaz de fazer, cara. Então, que bom que existem as redes sociais. Porque tu vai lá e bloqueia. O bloqueio nas redes sociais é como um soco na cara. É um prazer como se eu tivesse... Então, mas é muito... E essa segunda onda que tu falou, ela aconteceu. Porque as pessoas têm necessidade de encontrar vilões. Exatamente. As pessoas precisam do vilão. Heróis e vilões, né? E também jogam suas frustrações em cima de ti, em cima do clube e outras coisas. Em 2017, em 2017, o Neto disse um monte de merda do Inter na TV. E o Inter pegou o Corinthians. O Inter tava na Série B, mas tava jogando a Copa do Brasil. O Inter ganhou do Corinthians na Copa do Brasil, que o Lomba foi herói. Sim. E eu peguei um DVD nas redes sociais e eu comecei a dizer, Neto, enfia naquele lugar esse DVD e tal. Esse vídeo... O jogo seguinte do Inter no Beira-Rio, eu entrei na arquibancada do Beira-Rio, levantou 30 mil pessoas, batendo palma e gritando, baldaço, baldaço, no Beira-Rio, né? Essa era a hora do herói. Sim. Bacana. Aquela hora serviu, né? A hora do herói. Aí na hora que o Cudê vai embora do Inter, que tem a turminha que ama o Cudê e o baldaço dava pau no Cudê, aí o baldaço vira vilão. Então é assim, velho. É assim. Eu aprendi a absorver essas coisas. Porque eu não tenho problema com o hater. Porque o hater... Todo mundo que se posiciona e tem um grande público, se não tiver hater, tem alguma coisa errada. Tá errado. Tu tem que ter hater. A rejeição, ela é divulgação. Tu tem que ter rejeição. Os caras que mais me retuitam são os que me odeiam. Sim. Olha o que esse filha da puta tá dizendo. E vai, vai. Ótimo. Não tem problema. Porque eu tenho problema com calúnia. Sim. E às vezes acontece. Se filha da puta trabalhava no Inter, deveria roubar que nem o outro... Isso eu não aceito. A calúnia é foda. Sempre vai pro caráter. Aí é outra coisa. Aí é foda. Então o cara me odiar, velho, ser hater não tem problema nenhum. E tá te dando dinheiro. Mal sabia ele que tá te dando engajamento. Exatamente. Não tem problema. Quanto mais fala, melhor, né? Não, faz parte. Eu aprendi a absorver isso. Um cara me xingar, eu não tenho problema nenhum com os caras me xingando. Não tenho problema com isso. E cara, e é sempre isso, tu entendeu? Tu tá sempre espiado pra alguma coisa. Teve um dia, teve um dia que o... Eu peguei um final de semana no meio desse negócio do CUDE. Porque era o negócio do CUDE e era o período eleitoral do Inter. Que é a coisa mais triste que tem. Sim. E os caras abelando. Isso. Não, e era aquela coisa, o baldácio é da turma do Medeiros, sendo que eu nunca me posicionei pra lado nenhum. Então começou o inferno, os caras me atacando. Começaram campanha contra mim. Só que campanha, os caras começaram a exagerar em algumas coisas. Teve um dia, eu nunca esqueço disso. E pau, pau, eu absorvendo, absorvendo, chegou um... Acho que era uma sexta de noite. Peguei minha mulher, vamos pra serra, vamos comer uma pizza e tal. Sabe? Esquece tudo. Voltei. Voltamos de noite, assim, aquela coisa. Volta meia-noite. Aí eu vou dar só uma olhadinha no Twitter antes de dormir. Avacalhou. Aquela... Aí eu abro o Twitter, os caras tinham vazado do Inter o meu contrato de trabalho. Sim, eu me lembro disso. Não era nem o contrato de trabalho, era o contrato de renegociação. O Inter me devia um ano. Eu trabalhei no Inter um ano sem receber. E eu renegociei com os caras, então tava lá um valor alto, né? E aí, cara, o problema não era isso. Porque os caras... Os caras saberem quanto eu ganhava no Inter, divulgando um contrato que tá tudo assinadinho, melhor pra mim, só mostra que tá tudo correto. O problema é, o filho é da puta com o intuito que vazou e tinha um endereço onde moravam meus filhos, cara. Eu tive que mudar meus filhos. Meus filhos tinham que trocar de casa porque o endereço que constava ali era o endereço que eles moravam. Sim, jogaram aos leões uma falta de responsabilidade do caralho. Isso é mal-caratismo. Total. Isso é mal-caratismo, tu entende? Isso me ferra. Então essas coisas, às vezes... Mas agora acalmou um pouco, cara. Agora acalmou. Acho que a coisa tá mais leve agora. Até pelo momento que o nosso rival tá... Teu rival, né? É. Nosso é muita gente, tá? O que eu ia comentar, inclusive, era que, cara, tu, como colorado, tu é um dos que melhores fala do Grêmio, velho. É impressionante isso. Todo mundo diz isso, cara. Todo mundo fala isso. Mas, cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Esse aqui é um... Eu tava comentando isso hoje com um parceiro comercial meu. Quando eu me assumi colorado, eu tinha... Eu vejo isso no Ramiro Ruschel, agora que tá comigo. Ele tem uma necessidade de explodir, conetear o Grêmio. Eu tinha tudo isso armazenado em mim quando... Depois o parceiro aliviou. Arrefeceu. Cara, a minha coneta no Grêmio hoje, ela é uma coneta muito mais... Eu fazia coneta, pô, me vesti de debutante lá em 2016, quando o Grêmio completou 15 anos sem título, que é uma coisa muito forte, né? O cara se sente ofendido. Então, a minha relação com os gremistas hoje, ela não tem mais muito isso. Ao contrário, eu até sinto vontade de analisar o Grêmio com a coisa que tá acontecendo. Claro que eu vou conetear, claro que eu vou brincar com uma coisa ou com outra, mas eu não tenho mais aquela necessidade, assim, de ser o cara que todo mundo vai lá ver quando o Grêmio perde, porque ele vai fazer... Claro que eu vou fazer com a transgressão, né? Já transgrediu essa parte. Eu precisava transgredir. Eu precisava transgredir.